Tá, o que que a gente vai jogar? Vocês querem Lux, se for Mid, se for Bot eu posso escolher, né? Eu não sei jogar de Evelyn, acho muito estranho jogar de Evelyn. A nova, né? Saudades da Evelyn em mid. Que lutava e dava stun em área. Hum, aquela era boa. Aquela era justa. Que ficava 60 segundos invisível, que podia andar junto com a pessoa que ela não te via. Aquilo era legal. Minha nossa. Ai, se Tristana tão open. Ah, Tristaninha aí. Pega um AD aí, Pegobi. Op, deve ser counter de Tristana. Ô, meu Deus. Ó o boneco duro lá, hein? Tá nerfado, é verdade. Tá com dois de AD a menos agora. Tá safe. Não é bom hoje TP, não. Senão a sua lane vai ser mais fraca do que já é. Op, de Predador. Provavelmente eles vão estacar muito em MR. O nick do bardo é Rochelle e Santrelli. É a mulher do Todo Mundo Odeia o Chris? Talvez dame seja boa nesse jogo se, somente se, a gente não morrer 30 vezes no bot. Quem diabo compra anel de Doran e uma pink? Ah, se Tristana não tem chance com dois de AD a menos. Acho que ainda bem que eles não quiseram invadir, né? Nossa, graças a Deus eles querem puxar muito rápido. Puxa, 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 mulher. Caramba, eles jogaram a wave na torre. Que loucura. Mas tudo bem, pelo menos assim eles não nos dêem a não experiência. E atrapalham pra farmar debaixo da torre, mas... Whatever. Atrapalham bastante. Atrapalham bastante, infelizmente. Cara, a gente tem Nami. Eles eram pra eles estarem deixando a wave ruim e pulando na nossa cabeça. Ainda bem que eles estão fazendo isso. Eventualmente a gente vai ter uma lane mais tranquila. Quando eu tiver item de mana e tudo mais. AP pra limpar os maguinhos. Não, Nami. Vai frisar aqui? Que louca. Eu sabia que eles iam dar B? Ah, eles foram brincar mid. Fica safe, mid. Fica safe, mid. Pô, não ficou safe. Nossa, ficar contra a barda é muito chato, né, cara? Seu zéco não para na lane. Uh, nice. Bom counter. Opa, tudo bem? Tá boa aí, minha filha? Ah, pronto. Bonecão, sim. Bonecão é ela. Eita, boa. Ela não tinha escolha. Ela tinha que fazer isso, mas... Foi engraçado. Quando que a Nami começa a dar dano? Isso aqui vai ser uma maravilha daqui a pouco, viu? Quando o bardinho pegar seis... Não, não, não. Não, não. Pegou. Não morreu. Esperava que ela ia morrer. Eu assumo que ela não vai tomar um flash Q. Então, por isso que eu não fiz. Que o flash é mais valioso do que uma possível kill, não uma garantida kill Opa, encurrala O que é? O que é? Como essa mulher morreu? E por que ela não deu o flash W? Agora que eu me toquei Foi horrível Cuidado pelo barril Minha caixa é desse tamanho Muito mais fácil esperar Cara, se o Veigar consegue fazer isso com o Nami na lane Imagina com outros campeões É que o Nami até que dá bastante dano Vou parar pra ver Eu digo, a minha caixa é muito grande Então, tipo, se eu uso a caixa primeiro É muito fácil ela acertar a bolha, né? Não tem porque ela usar antes Tá respeitando Tá respeitando Fake news Foi muito close Não, mas ele tá de Solari Não esperava que a gente fosse conseguir quase matar ele Com esse Solari O negócio é que é impossível jogar side agora o povo aí Porque o Deer tem muito move speed Vai chegar correndo em qualquer lado do mapa Do estoque Eu devia ter só segurado Eu achei que não fosse dar tempo Da última aí Mas era só ter segurado Eu não sei como a gente vai fazer objetivos nesse jogo Mas não me preciso tentar acompanhar o bardo de alguma forma Pra ela ficar parada aqui comigo não faz muita coisa não Eu só viro medo em seu coração Ah, moleque o tanque Bom, bom, morreu Morreu o boss Para de dar o bardo, vai Não vou fazer bota ainda Eu quero void staff Porque senão não vou dar dano nesse povo não Três tanques Se eu tivesse guardado a ult Pra dar last hit no Deer Ia ser tão perfeito No mundo ideal que a gente pega esse dragon O jogo fica bem tranquilo Mas eu acho que não vai rolar Por algum motivo eu acho que não vai rolar esse dragon Puts É difícil, né? Não é nem só o Deer É o Deer com o Shen junto Não veio o demônio sozinho Vem o demônio acompanhado Galera tem muito MR lá, mano Que loucura O bom é que se o jogo durar muito A Riven vai derreter esse pessoal aí Que não tá fazendo arma Até que os nossos solo lendas Não tão conseguindo acompanhar o nível, né? Três Graças Ele fechou? Tô louco Pegou em mim meio rápido, não? Gente, matou o Deer Que bom Não sei como, mas que bom Vou com a Riven ainda Teoricamente, bota de M-Pen aqui Não é bom Não é bom contra os tanques Mas é bom contra a Tristana E é bom contra o Silas Esse aqui tá seguro Boa É um belo desengage Vamos combinar Esse negócio tá com Vai dar dano aqui no Shem Vai ajudar a Riven Eu já morri Dá pra fugir desse boneco não, acho que é perda de tempo Pô, pelo menos a gente garantiu o Blue aqui É importante também Esse Mejai não vai pra muitos lugares Esse Mejai, não vai virar muita coisa não Que isso? O que foi a saúde da Poppy? Ela quase salvou o Dyr O Dyr toma aquilo ali e ele tá vivo O Dyr tem Elite Bane também Não tá errado lá, Move Speed Ele também não tem Armor, né? A Riven conseguiu um tempinho batendo nele Pá, que dá bom Tá balanceado aí a parada Eu não vou chegar perto disso não Mata ele Meu Deus Que teamfighting sana Moleque roubado, mano O Dyr? Ave Maria Mas tá certo, eles têm que nerfar um pouquinho o dano base dele Não é a Fenix dando um trilhão de dano Que é o problema não Eu não vou fazer coisa defensiva Eu tenho que fazer dano Porque esse povo aí nem com mil de AP Eu tenho certeza que eu vou ir cair em alguém A Poppy salvou do Silence Mas eu tava com o R engatilhado no Silence ali Aquela hora que eu lutei o Dyr, tá? Se ele viesse, ele ia tomar QR na boca também Eu não sei se ia mudar muito a fight Mas daí talvez o Udyr não morresse tão rápido Mas tinha jogo ali ainda Tinha visto o Silence Mas sim, foi boa a caixa Talvez depois do Rabadon Consiga bater no Udyr Putz, a Riven tá morta Tentar salvar ela Tentou até o Shen Que isso? Por que ela não veio pra mim? Ela foi muito burra Acho que Giva isso, não? Ai, olha a vida, cara Que unlucky Deixa quieto, deixa quieto Ai, que azar também, né? Aí é azar Pra ficar com um mundo de vida O Shen tankou Comprei uma beleza ali também Comprar um Elixir aqui Pelo menos a gente vai dar 25 de True Damage Bom, é deles Mas eles tão fazendo sem Udyr, né? Historicamente poderíamos tentar roubar Que isso? Ele saiu do range da minha ult Triste Puxa, uma tristada aqui atrás dele Acabou, mano Boa sorte aí pra todos envolvidos O pior é que esse item aqui ajuda muito Dá muito AP Eu vou ficar comprando isso, eu acho Provavelmente Eu tenho que deixar a Diana farmar Ela precisa do Void também Provavelmente vai ser decidido no Elder Provavelmente os Inibis devem nascer juntos O negócio é que eles vão ter Baron pro Elder É um pouco chato Esse jogo é muito difícil Com 2k de AP Esse jogo seria difícil ainda É um Shen Não, 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 não. Eu dou muito dano em torre. Nem se eu dirto chegando aí com... Talvez na minha boca. Putz, olha aí. Oh, meu Deus. Praia rádio, miserável. Não tá errado. Será que valia a pena matar ele? Acho que eu devia ter lutado. Se eu volto, todo mundo volta. Se eu fico, todo mundo fica. Segue o líder. Pelo amor de Deus, gente. Por que vocês querem voltar? Não, é isso aí. Opa, ok. Foi. Ah! Tchau. 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 Tchau.